Música Música Chamou o Mar, chamou o Mar, vamos o Mar Vamos o Mar, vamos o Mar Vai, vai, vai Mata as mangas aí Matheus Vai na batalha Vai, 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 vai Sobe, sobe, sobe 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 Dois, sobe Vamos passar Vamos passar Matheus É difícil lutar, o que eles estão fazendo é muito difícil Os dois, são amigos desde pequenos Fazer essa final Pode ver que os Kiko não caem nem uma porrada Matar lapela ali na meia Kiko, não sei Matar lapela ali na meia Kiko, não sei Música 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 Ô Mar Matheus Faz a matadinha na lapela Quebra o quadril Vamos passar lá, vamos passar Joelhinho, joelhinho então Joelhinho, joelhinho Joelhinho, joelhinho, joelhinho Sproul, sprout, 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 sprout Sproul, rotou, rodou Chamou, rastou, rastou Vai, Matheus, põe pra voar que ele subiu Subiu Fica aí agora, Matheus Fica aí, Matheus Mais quatro Fica quieto aí Deixa ele estourar um pouco Deixa ele cansar Deixa ele cansar Deixa ele cansar, baixo, Matheus Baixo Baixinho Tira a cabeça daí Aê, criando Criando Pega, pega, pega Olha o pedro moleque Lembra, né? Você viu os dedos deles? Virou pra trás É louco Ei, Matheus Olha aqui, ó Vai, cabelinho Chacoalha, cabelinho Vai, cabelinho Tira a cabeça daí Aê, molecada Boa Matheus Falta um minuto Acabou Acabou Aê, Matheus Aê, Matheus